Tem menos pessoas, mas tá normal. Eu vou lá ver se tem papel, só pra ver como é que tá a loucura do povo com papel ainda. Estamos acabando o mês e o pessoal ainda tá desesperado em papel higiênico. Aí, tem um pouco de papel higiênico aqui ainda. Tranquilo. Vamos pegar só um, pra deixar pro outro também, né? Ali tem papel, toalha também, ó. Papel higiênico aí, tranquilo. Nossa Senhora! Ah, não. Não vai? Ah, eu pensei que você ia pegar outra coisa. Pra ver se eu acho alguma farinha parecida com o turvinho. Uma vez falaram pra mim aqui na... Papel toalha, 99 centavos. Papel higiênico... Ah, não. Papel toalha. Papel toalha. Papel higiênico acabou. Aqui é muito comum ter sal junto com chocolate. Incrível! 惡草. Idê. Aí. Obrigado.